Querida, vamos fazer a avenida? Vamos! Mas onde está o seu frac? É verdade, não estou de frac. E onde está o seu longo? Você também não está vestida apropriadamente. Ah, então não poderemos percorrer a avenida, teremos que ficar aqui no Olho da Rua. Olho, olho, venha ver a avenida e olhar o povo no Olho da Rua. Ah, nunca houve uma avenida como a Avenida Central. Era o símbolo do progresso, da civilização, do desenvolvimento do Brasil, o fim da letargia tropical. Tudo começou quando o presidente Rodrigues Alves tomou posse em novembro de 1903 e prometeu para o congresso. Vamos atrair imigrantes, vamos fazer o porto do Rio de Janeiro e vamos sanear a capital federal. Aliás, precisava sanear mesmo, né? Porque naquela virada do século XX, 1903, o Rio de Janeiro ainda guardava o cunho desolador do tempo dos vice-reis. Como bem disse o cronista da época, da Bela Epoque, o Luiz Edmundo. E de fato, o centro do Rio de Janeiro era todo cheio de ruelas e de casas já carcomidas, caindo aos pedaços. Eram casas que tinham sido dos nobres, tinham sido dos ricos, sobrados de três andares, mas que tinham sido abandonados, né? Porque o Rio de Janeiro, essa cidade autofágica, está sempre construindo, desconstruindo e se mudando para destruir o próximo lugar. A elite já tinha abandonado bem o centro ali, o coração do Rio de Janeiro, e esses sobrados tinham virado curtiços. Pois esta vida não tá sua. Ali moravam dezenas de famílias, literalmente dezenas de famílias. E era preciso, então, abrir espaço para a luz, para a saúde, para o progresso. E quem é que estava atrapalhando a luz, a saúde, o progresso? O povo! O povo tá sempre atrapalhando! Aí o que que os caras decidiram? Vamos varrer o povo para longe. Então, resolveram fazer uma grande avenida ao estilo parisiense. Uma avenida larga, 33 metros de largura, longa, dois quilômetros de extensão, que uniria a Praça Mauá, que sempre foi o local onde os estrangeiros, os navios, as pessoas recém-aportadas chegavam ao Rio de Janeiro, até o fim, onde nasceria a Avenida Beira Mar. Que ficava lá do outro lado da Praça Mauá, onde hoje fica o movimento, o expedicionário, muito próximo de onde fica hoje o aeroporto de Santos Dumont. Aí, foi necessário derrubar 614 imóveis, e foram desalojadas mais de 8 mil pessoas. Mesmo assim, a abertura da avenida significou, de fato, uma transformação para o Brasil. Então, é o típico caso, já houve vários na história, em que o Brasil muda para continuar igual. Porque mudou só na fachada. Literalmente na fachada. Porque essa vasta parte do centro do Rio de Janeiro, com 33 metros de largura e 2 quilômetros de extensão, foi arrasada. As casas foram todas destruídas. Aí, houve uma polêmica nas indenizações. Todos os prédios que já estavam abandonados, que pertenciam a ricos, foram indenizados. O rico ganhou o dobro, que era para ganhar. Todos os prédios que ninguém sabia bem de quem era, barará, não ninguém ganhou indenização. E o povo foi enxotado dali. Quem dirigiu todo esse processo, evidentemente, não foi o presidente Rodrigues Alves. Ele apenas determinou e criou uma equipe. Essa equipe era formada pelo Lauro Miller, o ministro das obras de viação e obras públicas. Um germanófilo que, quando estourou a Primeira Guerra Mundial, achou que o Brasil deveria ficar do lado dos alemães. Pelo Paulo de Fronteyn, que era um engenheiro e arquiteto. O chefe da comissão para a construção da Avenida Central. E, evidentemente, você sabe, pelo Francisco Pereira Passos, o Hausmann Tropical. O Pereira Passos era filho de um barão do café, tinha estudado na escola militar e tinha se mudado para Paris, evidentemente, em 1883, por aí, quando viu as grandes mudanças que o barão Hausmann tinha feito em Paris. Aqueles grandes boulevares, o Boulevard Saint-Germain, Boulevard Saint-Michel, a Champs-Elysées, essas ruas que não eram ruas, eram proclamações, umas coisas maravilhosas, cheias de árvores, tal, tinham sido construídas pelo barão Hausmann. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque tinha havido várias revoltas populares em Paris, a Comuna de Paris, várias revoltas e o povo, o exército e a polícia não conseguiam combater o povo naquelas pequenas ruelas. Então o barão abriu largas avenidas, onde ia ser mais difícil o povo enfrentar o exército. Claro que não foi só isso, foi também uma reforma urbana, uma reforma arquitetônica, um saneamento da cidade. O mesmo aconteceu no Rio de Janeiro. A intenção também era enxotar os capoeiras, os mulatos, os egressos do fim da escravidão que moravam em condições realmente insalubres ali e abrir caminho para o progresso e para a civilização. Para se instalar na avenida era preciso passar por uma comissão de arquitetos que decretaria se o projeto era bonito o suficiente ou não. Especialmente uma comissão de fachadas. Então, cara, não tem nada mais revelador do que o fato de que os primeiros prédios da avenida só tinham a fachada. Você vai ver uma foto aqui que eu consegui onde tem a fachada parece Hollywood e atrás não tem nada. Depois construíram atrás, mas de início era só a fachada, porque esse sempre foi um país de fachada, né? Bom, mas mesmo assim, cara, a obra foi feita em tempo recorde e a picaretagem se iniciou no dia 29 de fevereiro de 1904. Era um ano bissexto, 29 de fevereiro de 1904. E foi uma picaretagem mesmo, porque os prédios foram postos abaixo com picaretas. Tanto é que o Olavo Bilac, que saudou essa ação, disse escutai o hino jubiloso das picaretas da regeneração. O Brasil sempre com picaretas regeneradoras. Uma maravilha. E aí a avenida foi construída em 18 meses, cara. E a avenida foi inaugurada em 1906. E era uma avenida realmente incrível, finíssima, toda ladeada de pau-brasil. Plantaram a árvore símbolo do Brasil, pau-brasil. Os pau-brasil todos morreram. Tem um pau-brasil hoje, porque o pau-brasil é uma árvore que sente muito a poluição. Porque o que a avenida também indicava? O advento da era do automóvel. Estava recém começando, o primeiro carro brasileiro tinha sido do Santos Dumont. Talvez você saiba, mas em São Paulo. E aí começaram a chegar os automóveis. A avenida foi inaugurada em 1906 e agora vem a melhor parte. Pra andar na avenida tinha que estar vestido a rigor. Verdade. As mulheres tinham que estar de longo e os homens tinham que estar de fraque. Senão não podia entrar na avenida. Não é uma maravilha? Foi a melhor maneira de botar o povo lá no lugar deles, que é no morro mesmo. Mas não vem mexer o saco, não vem sujar a minha avenida. E aí a avenida se tornou um símbolo do exclusivismo do Brasil, né? Mas não só. Porque também nessa avenida surgiram os grandes jornais brasileiros. O jornal, você não se lembra, não sabe mais o que é. Era um pedaço de papel cheio de notícia, né? Algumas notícias eram fakes, faziam parte do golpismo da elite. Mas ao mesmo tempo eu te garanto que era melhor e mais eficiente do que o fake news, do que o fake book, do que o fuck book. Esta merda que tu fica lendo. Entendeu? Então mesmo os jornais tendo seus problemas, eram ali que eles ficavam. E eram os jornais que tentavam retratar o que estava acontecendo no Brasil. Dentre eles o Jornal do Comércio, um dos mais antigos jornais do Brasil, que tinha um prédio lindíssimo. O Jornal do Brasil, que era o melhor jornal que o Rio de Janeiro já teve. Inclusive tem outro no lugar dele hoje, o concorrente que ficou sozinho, que não chega aos pés do Jornal do Brasil. E o Correio da Manhã. E outros jornais que estavam ali. Não era só. Porque também estava ali o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Uma maravilha copiada da Ópera de Paris. A Biblioteca Nacional, está lá até hoje, espetacular. O Museu Nacional de Belas Artes. Prédios lindíssimos, prédios muito bem construídos, que abrigavam toda a cultura do que o Brasil tinha de melhorar na sua cultura. E no fim da avenida o Palácio Monro. O Palácio Monro, que foi a sede do Senado Brasileiro. E que foi derrubado, destruído, arrasado nos anos 70, 1970. Inclusive com o Beneplácido, com a assinatura do Lúcio Costa. Que nem aqui fica dizendo, ah, o grande arquiteto Lúcio Costa. Pois é, mandou derrubar o Palácio Monro. Ninguém sabe bem por que até hoje. Ia passar o metrô ali, não sei o que, mas não precisava derrubar. O fato é que a avenida recendia uma nostalgia parisiense, né, cara. Era assim, uma volúpia de vidro e ferro fundido. Um fetichismo burguês, assim, recendendo a Paris. O ecletismo, era o estilo dos prédios, era o ecletismo. Que já estava ultrapassado, né, cara. O Brasil sempre atrás. E o mais inacreditável é que quando as pessoas passeavam pela avenida, elas se cumprimentavam dizendo, sabe o quê? Vive la France. É, seria uma coisa tão ridícula quanto hoje tu dizer sale em vez de liquidação. Dizer bullying em vez de provalecimento. Sabe, é uma coisa assim, colonizada, ridícula, quando um povo tem uma palavra própria pra isso, mas usa uma palavra de língua estrangeira no lugar. Então todo mundo falava francês, não é mesmo? Graças a Deus, em breve, começaremos a falar uma língua mais civilizada, o inglês, né. Mas até 1940, se falava praticamente só a elite brasileira tinha que falar francês. Em 1940 é quando a avenida começa a acabar, meu chapa. Vem uma nova fase do urbanismo, da arquitetura brasileira. Todos os prédios antigos com raríssimas exceções foram derrubados e em seu lugar surgiram esses espigões horrorosos que hoje tornam a Avenida Rio Branco a mesma coisa que ela era desde o início. Um símbolo claro do Brasil. Um Brasil que vai demorar muito tempo pra dar certo. A não ser que você fique assistindo o canal Buenas Ideias, aprendendo sobre história e ajudando a construir um, se não um país melhor, pelo menos uma vida melhor pra mim, que é o que interessa, ao fim e ao cabo. Portanto, dê o seu like e se quiser continue vendo o canal ou não. Se não quiser também não precisa ver. Então chega, tchau, vou embora. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações. Mas o quadro geral era esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber como as coisas de fato foram, ah, então você vai ter que ler.